A ineficiência das políticas públicas habitacionais tem feito com que ONGs, que são as organizações não governamentais, assumam o papel do Estado para garantir o direito à moradia no Brasil. Hoje, na quinta e última reportagem da série Lá, Lutas e Direitos, nós vamos conhecer iniciativas que têm oferecido moradia digna para muita gente na região metropolitana de Belo Horizonte. Ela é grande, né? Ela expande além de quatro paredes. É me esforçar para ajudar a comunidade. Onde você deita, onde você levanta, onde você acorda. Seu Isaac vive há 10 anos na ocupação Guarani-Caiová, no bairro Ressaca, em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. Como muitos moradores da comunidade, ele veio para cá fugindo do preço do aluguel, incompatível com a renda. Aí eu trabalhava à noite, de carteira assinada, mas o que eu ganhava era muito pouco. Então, mexia com reciclável durante o dia para poder complementar. Mas, mesmo assim, estava muito difícil para mim. Aí, graças a Deus, consegui essa moradia aqui, que eu não preciso de pagar mais o aluguel. Depois de ficar desempregado, ele passou a viver exclusivamente da venda de recicláveis. Percorre 10 quilômetros por dia para coletar os materiais e ter uma renda mensal de um salário mínimo. Com a falta de recursos, ele conta que a moradia aqui era muito precária, situação que mudou em 2019. Naquele ano, a organização não governamental Teto chegou para construir com os moradores melhorias para a comunidade. Assim, a casa de seu Isaac ganhou a forma que vemos hoje, modesta e organizada. Nós fizemos um mutirão, ajudei a fazer a minha, terminou a minha. Fomos fazer a outra e ajudar o nosso vizinho da comunidade, que são várias casas que foram feitas. A organização está no Brasil há 10 anos com a proposta de reunir jovens voluntários e comunidades em situações precárias para pensar soluções que atendam às demandas de cada território. Por aqui, além da construção de moradias emergenciais, como a de seu Isaac, também contribuiu para a reforma da praça e do centro comunitário, além da instalação de pontos de iluminação. Trabalho que tem como base o processo de escuta para fortalecimento das comunidades. Quando você tenta um projeto sem escuta, muitas vezes você não supra aquela demanda que eles precisam, apenas faz um assistencialismo que não necessariamente vai ajudar mesmo aquelas pessoas, vai auxiliar no que é necessário. A ocupação Guarani-Caiová teve início em 2013, quando 150 famílias buscaram abrigo nesse terreno. Hoje, são cerca de 330. Nayara é uma das lideranças comunitárias e conta que foi aqui na ocupação que realizou o sonho de ter uma moradia. Aos poucos, eles celebram cada melhoria. A mais recente foi a chegada da coleta de lixo. Mas o grande desejo dos moradores hoje é alcançar a regularização. A gente quer ter água, a gente quer ter luz, a gente quer ter dignidade de vida, né? Porque é muito uma pessoa vinha que vê escritura, Nayara Rocha, a casa é de quem? De Nayara Rocha. E é muito bom todos os moradores terem isso em mão. A complexidade do problema da habitação no Brasil é tão grande que o poder público não dá conta de solucionar. Nesse cenário, a sociedade civil tem se organizado para buscar soluções para suprir as várias lacunas. É assim que surgem muitos projetos que, em diferentes perspectivas, buscam atacar a falta de acesso à moradia digna. Durante a pandemia, nasceu o Canto da Rua Emergencial, projeto viabilizado pela atuação coletiva de várias instituições para o atendimento da população em situação de rua. O espaço que está dando vida a esse sonho é esse terreno no bairro Santinês, na região leste de Belo Horizonte. O terreno foi cedido pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais. Por aqui, será aplicada a metodologia Moradia Primeiro, formulada nos Estados Unidos na década de 90 e já implementada em mais de 30 países. Ela trata a moradia como primeira etapa de intervenção para mudar a trajetória de quem está na rua. A gente vai desenvolver aqui o projeto Housing First, que é moradia em primeiro lugar, porque a gente entende que a moradia é um lugar essencial, né, de referência para a pessoa poder desenvolver a sua história, o seu mundo, o seu projeto pessoal. Eduardo faz parte da equipe que atua no projeto e conta que a previsão é que sejam construídas cerca de 30 unidades habitacionais, pensadas em interlocução com as demandas dos moradores e a integração com a vizinhança. Para isso, estão finalizando o projeto arquitetônico e urbanístico e regularizando a situação junto à Prefeitura para início das obras. A gente espera, até o fim do ano de 2023, avançarmos no sentido de conseguir os alvarás necessários para iniciar as obras. E, claro, a gente tem sempre a necessidade de parceiros e apoiadores para viabilizar o projeto economicamente também, né. Samuel viveu 13 anos nas ruas, andando de cidade em cidade. Hoje é coordenador do Movimento Nacional da População em Situação de Rua em Minas Gerais. O trabalho dele hoje é voltado à geração de renda para essa população. Por aqui, os participantes recebem orientações para acessar o mercado de trabalho formal, encaminhamento para vagas de emprego e apoio para empreender. Mas para que todo esse trabalho continue tendo êxito, a população tem papel fundamental. A nossa parte enquanto sociedade talvez seja sair do preconceito, né, quebrar esse preconceito e não perceber essas pessoas apenas como um grupo de desempregados que não quer trabalhar, mas como pessoas que mesmo na rua, né, se arranjam ou rearranjam para superar o frio, para superar a chuva, né, para superar o próprio preconceito, mas para superar o desemprego, né, para superar várias formas de violações que a gente tem. A gente começa a lutar por casa e termina lutando por tudo.